A nossa saudação e carinho sempre muito especiais para você, querido devoto de Nossa Senhora, que sempre nos acompanha, nos acompanha na amizade, na oração. Já faz 40 dias que a Igreja começou a Semana Santa, começou o tempo da quaresma e terminado esse período bonito da quaresma, esse período que nos chama a conversão, a mudança de vida, nós acabamos de celebrar a Semana Santa, especialmente o Tríduo Pascal, na esperança e na certeza da ressurreição de Jesus. Todos os autores do Novo Testamento vão dizer com muita clareza que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e é essa a alegria da Páscoa, é essa a alegria do dia de hoje, dia em que celebramos a ressurreição de Jesus. E para nós, devotos de Nossa Senhora, a ressurreição de Jesus significa alegria, esperança, tempo de vivermos como ressuscitados. É assim que São Paulo, por exemplo, vai dizer para os cristãos, que celebrar a ressurreição significa viver uma vida nova, viver como ressuscitados, como novas criaturas. E esse é o nosso desejo, que nos acompanhem sempre a graça, a proteção e o amor de Deus. E para Nossa Senhora, para ela nós suplicamos a intercessão junto de Deus, para que nunca nos faltem a fé, a esperança, a caridade. Que neste domingo de Páscoa, dia feliz, que nós possamos nos reencontrar com o ressuscitado e dizer, como disseram as mulheres, alegrai-vos, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Deus vos abençoe e vos guarde, volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Deus vos abençoe e vos abençar. Legenda Adriana Zanotto